As manifestações na pele dificilmente vão determinar o diagnóstico do Covid-19, mas a repetição de sintomas dermatológicos em casos confirmados permite afirmar que o coronavírus também provoca reações cutâneas. O que tem de maior relato são crises de urticária, exantemas, os famosos rachos virais, que a gente sabe que qualquer vírus pode causar algum exantema na pele, a gente chama de exantemas paravirais, algumas manifestações em mãos e pés, mas geralmente com tosse, febre, enfim, sintomas de falta de ar, cansaço, sintomas que a gente sabe que são do corona, então dificilmente a gente vai fazer um diagnóstico de infecção por coronavírus através da pele. Agora, a procura mais frequente nos consultórios dos dermatologistas por causa da pandemia tem sido daqueles que estão se cuidando para não contrair o coronavírus. O primeiro fator é o estresse do isolamento, que pode aumentar as inflamações de pele e até agravar doenças pré-existentes. O sistema nervoso central e a pele têm uma origem em comum, assim. Então, com certeza, muitas doenças podem ser desencadeadas ou pioradas com fator emocional, principalmente doenças autoimunes, né? Então, o que a gente vê bastante no consultório, piora de dermatite seborreica, vitíligo, alopecia areata. A Bia descobriu que tem lúpus há poucos meses e experimentou um novo sintoma para ela devido a outro fator comum a vários pacientes, o uso da máscara no trabalho, no caso da N95. Numa tarde de uso, eu senti meu rosto muito quente e eu tirei e eu estava com aquelas lesões clássicas de asas de borboleta, assim, de lúpus, né? Então, foi bem desconfortável, eu senti um calor bem intenso, até coloquei gelo. Foi horrível, eu achava até que eu estava com febre de tão quente que meu rosto estava. Então, além do calor e da umidade, ainda tem essa fricção cutânea que fica durante oito horas ou o horário do plantão inteiro. Então, assim, irrita a pele já normalmente. Eu tenho várias colegas que também reclamam do aumento de oleosidade da pele, de espinhas, de cravos, principalmente aqui na região do queixo, né? Onde ela fica bem apertando ali, né? Está todo mundo reclamando. O que dá para fazer para minimizar o desconforto? A limpeza da pele com um gel de limpeza CINDED, que a gente chama que tem um pH mais ácido, mais compatível com a pele, geralmente um pH de 5 em 5. Se tiver como, né? Fazer a troca de máscara com frequência, então a cada duas horas. A questão do tecido também, tecido de algodão pode ser melhor, né? Nessa questão da oclusão. Lavagem da máscara também com sabão neutro, não usar maciante. Qualquer resquício de sabão em pó ou perfume do amaciante pode também irritar. As manifestações das doenças variam e o tratamento também, né? Existem alterações mais leves e mais graves, então pode ser necessário até medicamento via oral, né? Então é importante procurar o especialista, o dermatologista, para indicar o melhor tratamento. Transcrição e Legendas Pedro Estrela